E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E olha com quem eu estou aqui, o grande pescador aí, aí pega peixe. E o irmão dele aí, que também é um pescador. Recentemente teve chuvas aqui na nossa cidade, nossa região, Espírito Santo, São Paulo. E andou enchendo aí uns lugares, que nem aqui, por exemplo. Ele ali diz que pegou bastante peixe aqui. Bom, na verdade diz ele que pegou muito morobá. Aí ele me trouxe aqui. Eu estou olhando aqui, olha. Pai, água gelada, hein? Olha só. Que legal, cara. Água atravessando a estrada. Rapaz, é capaz de ter peixe aqui, hein, cara? Olha só. Nem o fundo não dá para ver direito. Olha, brejão aí, transbordando. Olha, correu aqui, olha. Olha, correu aqui. Eu vi. Dizendo ele que está pegando peixe. Está vendo, hein? Estou até com vergonha aí, a área da última vez. Ah, tá. Ele me levou no lugar ali, agora há pouco, não deu nada. Falou que ontem já estava pulando, pegando, que não era só jogar e puxar. Cheguei lá, joguei, fiquei quase meia hora lá com uma zona água, não peguei nada. Aqui foi vergonha. Quando vocês vão decidir aí quem vai gravar o vídeo aí, vou pescar aqui um pouquinho, tá? Você disse que aqui também puxou, né? Puxou. Então. Tem um pedaço de minhoca ali, vamos ver se vai. Ali, olha. Não, jogaram lá lá. Lá onde? Lá na frente. Lá na frente? Lá na frente. Mas vocês pegaram com camarão, né? Sim. Estou com minhoca aqui, mas o Marobá come minhoca também. Já peguei as pegadas deles aqui. Aqui era só jogar e puxar também? Deixa eu melhorar a minhoquinha aqui para ver. Oh, está beliscando. Você viu? Já está agarrado. Já está agarrado aqui. Será? Não falei? Não falei? Opa, eita! Rapaz! Rapaz, Romero, engrava aqui. Caraca, isso aqui é grande, hein? Grava aqui, Romero. Ih, rapaz, traz minha bolsa aí, Romero. Ah, soltou. Soltou? Mas já foi bom. Ah, mesmo. Agarrou no mato. Não, vai dar certo. Olha, já tem. Já peguei outro. Soltou. Miserable. Olha lá, olha lá. Eu que passo vergonha, né? Olha lá, olha lá. Ah, basta deixar ela afinar. É grande. Olha lá, olha lá. Olha, olha. Olha. Arroa. Olha, já de novo. Já ficou. Pegou. 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 Mãezinho. Rapaz, olha. É cada coloração da água. Eles ficam escuros. Olha, comeu. É o outro. Olha. Achei deles. É um atrás do outro, cara. Esse é o maior, hein? Solta. Vai. Olha, ele está duro. Não está abrindo. Vem cá. Olha, pequenininho. Sai para a água. Ele fica escorregando. Tem uma baba no corpo. Esse bicho. Não, já pegou. Soltou. Rapaz, o negócio que está... Está bombando, hein? É que a gente está levando em um lugar que... Que eu pego. Que eu pego, né? Pegando, né, garoto? Você pega em qualquer lugar aí. Ah, tem ideia. Pegou? Olha, soltou lá no meio do mato. Rapaz, isso aqui está infestado. Porque os bichos que você joga... Rapidinho já vão no manzal. Vou te ver se eu pego um grandão aqui, garoto. Tá. Eu acho que espantou os bichos agora, hein? É. Oh, oh, na hora que eu levantei a linha. Caramba. Vem cá, bichinho. Vem. Olha o bicho. Olha só. Deixa eu lavar ele aqui. Olha para ele. Ai. Mordeu. Ai. Olha aí. Ai. Soltou. Soltou. Caraca. Ainda bem que ele não tem muito dente, hein? Tem não. Olha aí, quase nem furou. Você só sente a dorzinha. Vai embora. Vai embora. Ainda bem que era pequeno, né? Que se fosse grande... Gente, eu lavo a mão assim, ó. Porque o peixe tem uma mucosa no corpo dele. Então, você pega ele e a sua mão fica toda babada. Então, a gente lava a mão. Estou comentando isso porque eu recebi comentários nos vídeos perguntando, né? Por que eu lavo a mão depois que eu solto o peixe. Caraca. Olha aqui, eu falei que tinha peixe aqui, ó. Soltou. O negócio espantou o bicho. Estou vendo aí. Ouvi um barulho, hein, cara? Ó, foi na boia. Pegou? Soltou. Mas tá, eu tenho uma outra skin ali que pode ser a solução do nosso problema. Se não for essa daqui. Olha o que ele fez com a minha boia. Ele jogou a minha boia lá no mato, cara. Então, pode... Olha como ele tá ali. Ele tá aboroçado. Você espuma aí a casa dele. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o favor. Pega a sua... Sua vara tá saindo aqui sem linha? Tudo. Aqui na ponta. Aqui não tem nada não, né? Não, lá na frente, lá. Você espuma. Aquele buraquinho ali. Tá atacando ali. Olha lá. Ó, é mesmo. Olha lá. Tacou. Verdade. Você vai pegar, cara. Pegou. Ó, quase. Quase pegou. Errou. Tá dando certo, tá falando. Eu já sei o que eu vou fazer. Viu a solução do problema agora? Ó, Merim, segura a onda aí. Joga aqui agora não. Calma aí. Então você vai acabar com a minha alegria. Olha aí. Vão lá. Eu tenho... Essas isquinhas aqui. Tem essa aqui também. Essa aqui seria o bom que ela afunda. Que é o curisco. Eu vou fazer o uso dessa pequenininha aqui, ó. Eu espero que dê certo, né? Vai dar, vai dar. É que a superfície é afunda. Não, é afunda essa aqui. Não, mas dá pra ficar curitando. Ele vai bater na hora. Pegou? Pegou, cadê? Ah, tá no chão. Falta, o bicho foi embora e não vai voltar mais. Nossa, que susto. Não, ele bateu errado. Eu tomei um susto, cara. Não, ele bateu errado. Ele foi lá no meio do mato e aí disse que ele já não tava mais lá. Passou do lado. Pegou. Rapaz, o bicho é cego. Rapaz. Olha lá, eu tô vendo ele na superfície, cara. Tô vendo ele na superfície. Não, meu nome é de brilhar. Sai fora. Que cara brilhar, garoto? É só você falar que você pegou depois. Tem piranha aqui não. Tem piranha aqui não. Olha, o bicho erra de propósito, cara. Eita, vibra água, velho. É cego mesmo, né? Rapaz, tem problema de visão, velho. A isca tá quase parada, a isca. Ele passa do lado. Olha lá, ele tá lá no matinho lá, esperando. Tá vendo ele? Não, ele tá vendo a isca. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá vendo o matinho mexendo lá? Aham, ele tá ali. Olha lá, ele vê. Ah, merda. Ah, melhor que eu levantei por causa do mato. Pera aí, olha. Segura, você já pesca mais, já pesca... Já tem grandes momentos, eu não tenho não. Olha, parece um cambute. O cambute não é não, senão ele ia tacar assim. Não, pera aí. Traíra não, cara? É um cambute isso, cara. Será, velho? Você vai entender por quê. Eu acho que é um cambute. Por isso que ele tá errando. Ele fundou, cara. Ele fundou minha boia. Ah, é um cambute, olha lá. É um caboja. É por isso que não tá pegando, né? Sabe por quê? Porque essa espuma aqui é ninho dele. O caboja faz ninho assim, é uma espuma. Por isso que não tá pegando. Eu vi os bigodinhos dele daqui. Ele subiu bem na superfíciezinha. Ele tá protegendo o ninho. Ele só tá espantando. Ele bate pra tirar fora. Você não viu não os bigodinhos dele? Não vi não, cara. É um cabojazinho. Cabojazinho não, o bicho é grande. É, porque eu joguei um anzol e não pegou? Exatamente, é por isso. Ele tá achando que é peixe, né? Que é aquilo do meu piotinho dele. Exatamente. Olha lá o bigode dele. Repara bem. Quando você puder ver. Vou tentar te mostrar. Consegue ver sutilmente os bigodes dele? A boquinha, dois bigodinhos. Marubá não é tão ruim assim não, rapaz. De vista. Quer dizer, de mira. Olha. Ele ataca pra espantar. Ele não ataca pra comer. O susto. Olha lá os bigodes dele. Lá no cantinho, lá no pau. Lá no galhozinho. Olha lá. Ele parou e saiu do galho. Eu vi. Olha lá. Ele só tá espantando mesmo, cara. Só isso. Viu? O negócio dele não é comer. É só pra defender o ninho dele. Vamos deixar o garoto quietinho ali. Pronto. Entendeu? O que que é? Rapaz, você é o bichão mesmo, hein? O que é? O que é? O que é? Tá beliscando, ó lá, tá levando, tá levando, vem, esse é grande, nossa senhora soltou, caramba, caramba, ó, de novo, ó lá, leva, vem, a menorzinha, filhotinho, pô, esperar que ele ia voltar, soltou, abre a boca, ele não abre não, pega aí o alicate, pega aí o Romero, por favor, ó galera, sempre, vamos fazer esse trabalho aqui de ó, de preservar, soltar ele, deixa o bichinho crescer, deixa ele ficar grandão, pra gente voltar a pescar ele maior, e dá felicidade, solta de novo pra ele se reproduzir, ó lá, tá beliscando ó, leva, 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 vem, é um pouquinho a coisa maior, e esse aqui agora também, esse aqui não, a fisgada dele tá falando, saiu, debate não jovem, calma aí, nossa solicate tá ruim, isso, só precisa que ele abra a boca, e é um peixe bonito, cara, peixe lindo, solta, pronto, dá canto, bora garoto, oita, muita praia tá por aí, ó, pra lá, não jovem, não, é pro outro lado, agora como é que você, ah, se bem que ele cai ali não dá problema não, que é continuação do brejo, pra lá, pra lá jovem, pra cá, pra cá, fazer ele ir pra lá, se eu conseguir pegar ele, pelo menos ele vai pro brejo, peguei, então volta pra sua casa, opa, quer me morder, foi, eu botei ele de pertinho pra o pessoal ver, né, ele indo, ele retornou, ah é, naquele bico lá na frente que eu vi o peixe lá no começo, eu não fui lá não, tá enfiando um buraco aqui, ô, 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 peguei, tá na água, vem cá, vem cá, peguei, ô, Rodrigo, peguei, pegou o quê? Morobá, um buraquinho aqui, é, soltar ele, ô, filho, vou embora, no meio do buraquinho assim, no meio do matinho, é que eu botei, sumiu a boia, vou botar e sumir, rapaz, o Morobá é um peixe incrível, né, porque olha só a região que eles vivem, quer ver que vai, será que vai outro? É capaz de vir outro aqui, ó, beliscou, tá levando, vem, tirei outro, aí ó, de novo aqui, vem cá, é lindo demais esse peixe, olha só, é só, vai pra água, bora, bora, Olha só, os bichinhos pequenininhos. Esse é o dia do bicho do mato, hein, garoto! Amém! Que massa, que bonito! É muito lindo esse peixe. Eu, pelo menos, particularmente, acho ele muito bonito. Cara... Bora!